Bem-vindo a mais uma edição de Blizz News, do seu programa de novidades da Blizzard Entertainment. A Blizzard lançou uma grande promoção para os jogadores que quiserem comprar e ainda não tem o World of Warcraft. Alguém ainda não tem? É mais pra comprar essa segunda conta, né? Vamos falar a verdade. Mas é isso mesmo, 50% de promoção em World of Warcraft e o Warlords of Draenor também tá em promoção. Pô, mas ele foi lançado há seis meses atrás, mas já tá em promoção aí, ó. Quem ainda não comprou, agora tem a oportunidade de comprar e conhecer essa nova expansão de World of Warcraft. Se você entrar no site agora, você vai poder comprar o World of Warcraft por R$14,95. Esse World of Warcraft já vem com as expansões da Bunny Crusade, Wrath of the Elite King, Cataclisma e Mists of Pandaria, tudo por esse precinho. E o Warlords of Draenor também tá mais barato. A versão standard, normal, digital, está saindo a R$54,94. E a versão deluxe, digital, tá saindo a R$109,94. Então se você quer comprar, quer ter uma segunda conta, quer dar pra alguém, você tem essa grande oportunidade de Warlords of Draenor e World of Warcraft mais barato. Aproveita essa promoção que vai até o dia 7 de julho. Então você tem até o dia 7 pra comprar e começar a jogar o World of Warcraft com seus amigos Warlords of Draenor. E conhecer a nova raid, o patch 6.2, que tá saindo agora. Vamos jutar contra todos esses bosses e Gundam. A gente não vai jutar contra Gundam, mas ele tá lá. Então aproveita essa promoção, uma dica aqui pra vocês. Codex, muito obrigado por assistir. E aí